E olha, a Record, você sabe, é reconhecida, na verdade, nacionalmente pelo seu entretenimento de alta qualidade e com destaque para os reality shows de uma forma geral, né, que é a Fazenda e a Grande Conquista. E hoje nós estamos recebendo ele que já está aqui, olha só, um convidado para a live especial. Seja bem-vindo, tudo bom? Muito feliz, graças a Deus. Olha o tamanho do homem, tudo bem que eu sou baixinha, né, mas olha o tamanho do homem. Ele simplesmente é o campeão da Grande Conquista 2. Muito feliz de estar aqui. Estava lendo um pouco sobre a sua história, de colocar aqui, ex-oficial do Exército. Exato. Então, assim, é uma pessoa que a gente sabe que quem geralmente serve ali ao Exército e tudo, é uma pessoa muito comportada, que sabe todas as normas, tudo muito direitinho, né, muito disciplinada. Era isso que eu queria dizer mesmo, Gaete. Então, como ex-oficial do Exército, Caio Peroni, seja bem-vindo à Teresina e ao Pode Entrar. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz, muito honrado de voltar para o Piauí e voltar para a nossa casinha, que é a Record. Então, estou muito feliz e obrigado pelo convite. Você está com fome? Um pouquinho. Então, vamos sentar aqui, né, olha só. Agora. Vou colocar você ao meio aqui. Tá ótimo, com licença. Para você ser o centro das nossas atenções, dos nossos telespectadores, que estão ligadinhos aqui no programa, para conferir essa entrevista, porque, assim, primeiramente, né, eu resumi um pouco da história dele, né, Gaete? Exato. Você também passou depois do Exército, você disse, não, eu vou agora seguir novos ares, procurou outros rumos. Com certeza. Passou a trabalhar na assessoria do Lucas Souza, que é ex-fazenda, né? E hoje você participou, ficou confinado três meses, se não me engano. Três meses no total. E aí, como foi esse processo, desde a inscrição, desde o momento da participação, desculpa, até aí lá dentro, no confinamento, que é o quente da coisa? Olha, para ser bem sincero, eu acho que, assim, Deus tem muitos planos para a minha vida que eu, às vezes, não consigo nem visualizar. Eu nunca me imaginava dentro de um reality show, mesmo quando eu deixei o Exército, os meus objetivos eram ir para a Austrália, era respirar novos ares. Acabou que recebi um convite inesperado do Lucas para fazer sua assessoria, cuidar de todos esses bastidores, né, que envolvem muita coisa. Consequentemente, pelo meu jeito, não sei se pelas aparições, acabou rolando o convite, entrei, graças a Deus me destaquei, não sei se, acredito, na verdade, que o Exército faça parte disso, porque, querendo ou não, fez parte de muito e muito lugar. Vocês se conheceram lá? Nós nos conhecemos lá em 2019. Nós fizemos o curso juntos, e aí, nesse um ano de amizade, a gente conseguiu levar para a vida, graças a Deus. É aquela amizade que a gente leva realmente para a vida. E aí, quais foram os maiores desafios, né, Geth? Porque a gente que assiste fica, meu Deus, como é que consegue? E aí? Não, e é um reality, assim, meio maluco, né, porque você tem a Fazenda, que é uma ordem cronológica, não. Ele tem várias etapas, e para você se destacar em meio a 100 pessoas, eu imagino que deve ter sido bem difícil. Olha, para ser bem sincero, antes de entrar, eu acreditava, falava, cara, acho que vai dar certo, eu preciso ser confiante, preciso confiar em mim. Quando eu tiro a venda, olho para o lado e vejo 100 participantes, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Eu não passo dos primeiros dias. Mas, enfim, foi uma experiência muito divertida, foi muito difícil lidar, principalmente, com o controle emocional, lidar com o destempero das outras pessoas, você conseguir manter, se manter firme naquilo que você acredita, porque a gente trabalha, a gente está lá dentro, e nós estamos sem nenhuma resposta do público, sem ter a resposta direta do público, né, a gente tem as respostas através das zonas de risco. Mas, se você não sabe, de fato, o que o público está pensando, se você está votando porque o outro participante está pior do que você, se você, de fato, está bem, então é muito difícil trabalhar nesse escuro, sem saber o que o público espera de você e se eles estão gostando do que você está fazendo ou não. E assim também, a gente está vendo algumas imagens, relembrando os momentos, a gente sabe que toda convivência em si, né, tem ali os conflitos, né, cada pessoa tem sua personalidade, a gente respeita aí o espaço de cada um, mas quais foram, se é que teve, né, os seus maiores ou o maior ou a maior adversária? Olha, então, eu tive 10 adversários, na verdade, isso na fase da mansão, foi metade da casa, acho que a casa ficou bem dividida, com algumas pessoas pulando de um lado para o outro, mas o meu principal adversário, sem sombra de dúvidas, ali eu coloco o Breno como o meu principal rival de embates, de discussões e brigas, mas o meu maior rival de jogo, que eu via como uma ameaça para o meu jogo, que eu via como um adversário inteligente, muito articulado, era o Haddad, não é à toa que nós fomos até a final, nós tínhamos essa conversa, alguns dias antes da final a gente apertou a mão e falou, cara, que rivalidade legal, né, como que foi toda a nossa trajetória, começamos amigos, depois percebemos que nós discordávamos, subimos para a mansão e agora estamos de lados diferentes, quase que como lideranças de dois grupos, então foi uma trajetória muito legal e uma rivalidade muito legal de você acompanhar. É incrível, né, e é como Mariana, você se isola do mundo, como é que fica a tua visão assim, antes do programa, depois de sair do programa, o que você encontrou aqui fora, o que é que você ficou sabendo só ao chegar aqui fora, que deve ser assustador, minimamente assustador assim. Olha, na verdade, eu fui bombardeado com muitas informações, é uma curiosidade que eu queria muito saber, quando eu saí, falei, cara, eu quero saber qual que é a música top 1 do Spotify, quero saber, queria saber as fofocas do Lucas, queria saber o que estava acontecendo. Abrir sua rede social, o WhatsApp. Abrir sua rede social, o WhatsApp eu não conseguia acompanhar de tanta mensagem. De tanta mensagem que chegava. Mas é o que eu gostava, eu sempre brincava lá dentro. A minha maior vontade é sair, reunir meus amigos, fazer um grupo de fofoca e a gente sair falando tudo o que aconteceu na minha ausência. E foi bomba. E aí o pós, né, Gaete, como é que tem sido? Você está agora aqui visitando Terezinha, já fiquei sabendo aí, fofoca de bastidores, inclusive através do nosso fofoqueiro do boca a boca, que é o Gaete, ele já vai botar aí na coluna dele do Portal A10+, sobre a sua até estadia, porque não tem como vir para o Piauí e não se apaixonar e querer comprar um cantinho ali para dizer assim, esse cantinho é meu, né, tem alguns famosos que tem inclusive no nosso litoral, casas na praia também e tudo. Você pensa também na parte da praia ou vai começar aí pelo interior do nosso estado? Não, eu vou começar pelo interior porque a minha paixão é Miguel Leão. Eu vim para o Piauí pouco antes de entrar na Grande Conquista, foi um episódio muito marcante na minha vida pela forma que eu fui acolhido, pela forma que eu fui recebido, pela forma que eu fui tratado. Hoje a gente sabe que o mundo está muito superficial com a internet, com as redes sociais, com o celular e ser recebido da maneira que eu fui é uma coisa que hoje em dia é muito difícil de ser visto. O calor humano, essa troca foi muito especial no momento que eu precisava. Eu acho, eu falo que Miguel Leão tem um marco e uma importância muito grande nesse título, porque se não fossem eles eu acho que eu não tinha chegado tão revigorado, tão pronto e acreditando em mim novamente que fosse possível pela forma que eles me receberam. Então tem um plano sim do ano que vem, construir a minha casinha ali em Miguel Leão. Que coisa boa e vocês em Miguel Leão vão ter agora aí um vizinho. Com certeza, com certeza. E olha, a gente viu um momento ali, você inclusive tem o perfil de uma pessoa que realmente gosta dessa coisa de pessoas acolhedoras. Com certeza. E a gente viu você ali em muitos momentos aconselhando, é uma coisa sua, né, da sua personalidade. Sim, eu acho que, e pelo menos eu sou assim, né, eu sou muito leal a amizades, eu gosto muito de ser amigo. No amigo ele tem que estar ali pra aconselhar, pra dar dicas, pra dar conselhos. Quem tem amigo tem tudo, né? Tem tudo, tem tudo. Esse aqui é o meu, assim, de... O seu casco é de bala. É, o meu casco é de bala, eu chamo ele também de potinho de mel, sabe? Porque ele não é doce, doce feito mel. Que legal. E falando doce, doce, me conta como é que tá a vida aí no âmbito amoroso, como é que tá o coração do Caio. Eu achei que Miguel Leão fosse por isso. Não, eu tenho um tempo, ó. Se não for, vai ser. Os bastidores. Não, não. Olha, então, continuo solteiro, é... Tenho um amor mal resolvido do passado, mas, enfim, sigo solteiro e aberto a novas experiências. Oi, Delane Letícia, cadê você? Tô brincando aqui com uma amiga nossa, que eu... Ela tá aí, a Delane, deixa eu brincar com ela aí. Vamos lá, vamos fazer casados. Vou sair casado com o seu amigo. Marcelo, você também é a Delane, cadê a Delane? Eu acho que eu vou sair casado. Você já percebeu que as mulheres piauienses, elas são muito bonitas. Agora a gente sabe que beleza não é só o externo, né? Com certeza. É o interno também que conta muito. Conta bastante. E aí você falou aí que tá com o coração aberto e tudo, aí eu ia brincar com ela. Só ela dá um oizinho, uma das nossas repórteres aqui. Que legal. Já teve a Antena 10. Mas conta mais, quais os projetos daqui pra frente? Porque já já nós vamos provar essas delícias e fazer um agradecimento especial. Olha, pra ser bem sincero, esse pós tem sido um pós de muito estudo, de muita análise do que eu quero pra minha vida. Obviamente, eu não descartei a possibilidade de voltar pro Exército ainda. Quero tocar, investir na parte de empreendedorismo, quero empreender. Inclusive, quem sabe, que seja aqui no Piauí, talvez, estou aberto também a novas possibilidades. Quero empreender, quero reinvestir esse dinheiro, quero aposentar o meu pai e a minha mãe, que é o meu principal objetivo. E me dedicando, aos poucos, nessa carreira de influência que eu estou aprendendo a ser depois da Grande Conquista. É bem difícil, né? É bem. Não é tão fácil quanto parece. Não é tão fácil quanto parece. Gente do céu. Então, olha, vamos te convidar, já que você gosta aí, com certeza que já esteve o Miguel Leão, já provou da nossa cajuína, já provou da nossa delícia. E aqui toda tarde a gente tem um cafezinho especial, pedi pra vocês trazer até o cafezinho, né? E aí vocês se servirem dos nossos bolos caseiros da Que Delícias, Pães e Bolo. Eu quero agradecer a querida Ana Deusa Lira, né? Que é da Que Delícias, Pães e Bolo, que enviou pra gente uma quiche maravilhosa, mini sanduíche, salgados fritos, bolo, mini pizza. É um kit pra um café da tarde. Então, se você está planejando aí um café da tarde especial, como a gente preparou esse para receber o Caio, você também pode estar ligando e pedindo o seu com a Que Delícias. Beijo. Obrigada, meninas. E o contato está aí no vídeo, que é o 999-087528. E também pelo arroba Que Delícias, Pães e Bolo, tá bom? É muito bonita essa mesa, hein? É, muito bonita. Agora, a gente quer agradecer mais uma vez a sua presença, desejar cada vez mais sucesso e bênçãos divinas na sua vida, que eu acho que com saúde e com Deus, é claro, acima de tudo, as coisas cada vez mais fluem para o bem, né? De todos nós. Agradeço pelo convite, aquela entrevista foi maravilhosa. Prazer em conhecer vocês dois. Espero voltar mais vezes e parabéns pelo programa. E o Pode Entrar e não só o Pode Entrar como a TV Antena 10, que é recópia e está de portas abertas para você aqui sempre estar conosco, tá bom? Obrigada.